A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte e internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo André Monteiro, aqui conosco também na técnica, o Pablito, nos dando aqui o apoio para a gente colocar esse programa no ar e, amigo ouvinte e internauta, nós vamos retomar aqui o nosso estudo, no capítulo 17, Predições do Evangelho, sinais precursores, a partir do item 58. Nesse item aqui, Kardec, ele comenta sobre a fala de Jesus que supostamente daria a ideia de fim do mundo. Lembrando sempre que nesse item, Kardec, ele traz aqui uma série de passagens em que Jesus teria feito, digamos assim, previsões sobre sinais que aconteceriam de coisas que iriam abalar a nossa sociedade. Ele fala de guerras, né? Vós ouvireis também falar de guerras e rumores, mas não tratar de não vos perturbar, uma vez que é preciso que essas coisas aconteçam. Ele fala também dos problemas entre pais e filhos, problemas familiares. Diz também sobre um... aí ele entra nesse campo do fim do mundo, enfim, começa a fazer uma série de previsões que dão essa ideia de final dos tempos, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, itens 15 a 22, também no 29 a 34, no Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 24, e também nos itens 30, nos versículos 37 a 39, né? Que aí ele diz, acontecerá no advento do filho do homem, que o aconteceu no tempo de Noé, porque como nos últimos tempos antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam e casavam seus filhos até o dia em que Noé entrou na arca. E assim como eles não souberam do momento do dilúvio, senão quando este sobreveio arrebatou a todos, assim também será no advento do filho do homem. Ele fala também, né? Sobre que quando chegar esse tempo, esse momento, será pré-anunciado pela vinda do Evangelho, como esse Evangelho que estivesse acontecendo, esses sinais acontecendo, e esse Evangelho seria, digamos assim, essa sinalização que efetivamente estivesse implantado em nós, seria a chegada do fim do mundo. Mas aí Kardec pergunta, é o fim do mundo que Jesus anuncia quando prediz a sua vinda, e ao dizer, quando o Evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim acontecerá? Pergunta Kardec, então ele diz o seguinte, quando o Evangelho estiver implantado e sendo pregado e praticado na terra, é sinal que o mundo está, digamos assim, maduro, maduro para o seu fim, próximo a seu fim. E aí Kardec diz, não é racional supor que Deus destrua o mundo precisamente no momento em que ele entrará no caminho do progresso, moral pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, das palavras do Cristo indica uma destruição universal, que em tais condições não seria justificada. Então, será que nós estamos falando de uma destruição material do mundo, quando o Evangelho estiver reinando? Então, seria realmente um contrassenso. É isso que Kardec traz aqui para nós. Então, que destruição seria essa que Jesus está colocando? E aí ele continua, como a prática geral do Evangelho deve levar a uma grande melhora no estado moral dos homens, trará por isso mesmo o reinado do bem e acarretará a queda do reinado do mal. E aí a gente começa a entender de que destruição e de que fim é esse que Jesus está se referindo. É, pois, ao fim do velho mundo, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez e por todas as más paixões, que o Cristo fez alusão a dizer, quando o Evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim acontecerá. Mas esse fim ocasionará uma luta, e é desta luta que sairão os males que ele previu. Então, vejam que interessante. Primeiro, é a finalidade útil do nosso planeta. Jesus prega o fim. Vai acontecer o fim. Quando o meu Evangelho estiver efetivamente sendo praticado, é sinal que o fim está próximo. E aí, então, todo mundo entendeu isso? Quando você faz a reflexão literalmente sobre as palavras de Jesus, faz uma interpretação literal e não uma interpretação assim mais significativa e mais profunda, além daquilo que está nas palavras, você vai entender que Jesus está dizendo que, ó, quando acabar todos os males, todas as paixões, todos os vícios da terra, o mundo acaba também. E aí, Kardec vem trazendo para nós que isso seria um contrassenso. E até, do ponto de vista racional, não é concebível que Jesus esteja falando sobre isso. Então, o primeiro passo que a gente entende é que o nosso planeta, ele tem um fim, ele tem uma utilidade. Para que ele foi construído? E nós vamos entendendo, a partir dessa reflexão e da leitura de outros textos também, principalmente no livro A Caminho da Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, em que ali ele traz para nós a forma da constituição do nosso planeta, trazendo Jesus como esse arquiteto divino, o divino escultor, como ele mesmo trata Jesus, que engendrou todos os esforços e delineou todas as formas de vida e aquilo que, a utilidade do nosso planeta para que nós aqui, um grupo de espíritos necessitados de uma orbe para sua evolução, então ele planeja todas as nossas necessidades, todas as possibilidades que aqui seriam desenvolvidas para o nosso progresso. Então, a gente faz a observação dessa previsão que Jesus diz aqui, à luz desses outros três textos que nós acompanhamos, ou seja, o planeta foi construído, o planeta existe para que nós possamos utilizá-lo com sabedoria, com educação, no nosso progresso. Então, isso começa a afastar essa ideia de fim dos tempos e de final do mundo, que muitas, algumas teorias, algumas seitas e até datas foram informadas como seria a data do final do mundo. Então, a gente tem que entender o seguinte. Então, partindo do princípio da análise literal desse texto aqui, a gente vai observar o seguinte, o fim do mundo só acontecerá quando a gente estiver praticando o evangelho de Jesus. Então, a gente vai observar hoje, nós estamos praticando o evangelho? Então, se a gente fizer essa observação e essa reflexão literal do texto, não, nós não estamos praticando o evangelho. Então, o mundo vai continuar. Tudo bem, tem o lado ruim, que a gente ainda é egoísta, vaidoso, orgulhoso. De alguma maneira, as imperfeições ainda estão muito afloradas em nós. Então, partindo desse princípio, tem o lado ruim da história que é esse, dessa constatação, e o lado bom, e que segundo as palavras de Jesus, então vamos ficar tranquilos que o mundo não vai acabar. Mas, a gente, quando aprofunda os nossos estudos, a gente verifica que ainda estamos muito longe da destruição do nosso mal, das nossas imperfeições. das imperfeições que ainda circundam o nosso mundo. Ainda temos pandemias, ainda temos algumas situações de desastres coletivos, de guerras, muita ainda situação que traz para nós, espíritos aqui encarnados, em busca dessa transformação, que traz para nós a sensação de que ainda há muita coisa a ser feita no nosso planeta, no que tange a nossa evolução moral. Mas, amigos, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênesis, de Allan Kardec, capítulo 17, Predições do Evangelho, e hoje, no item 58, Sinais Precursores. Então, a gente observa o seguinte, para que o nosso planeta existe? Ele existe para que a gente aqui venha a encarnar e reencarnar os espíritos, encarnem e reencarnem, e com isso, atinjam uma evolução. E, com isso, à medida que a gente não encontra essa perspectiva, a gente fica meio perdido dentro da nossa própria existência. Não só nossa, como de outras pessoas que, da mesma forma, não professem a nossa religião, e esse entendimento da imortalidade da alma, da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito, da lei de progresso, que estão inerentes ao objetivo da nossa estadia aqui. Então, eu penso que Jesus está colocando que algo vai ser destruído, mas vai ser o planeta? Não vai ser, porque nós não atingimos o nosso objetivo. E, ainda assim, que nós venhamos a atingir esse objetivo, quando, qual é o tempo que nós temos ainda após essa elevação moral? O nosso planeta, ele é matéria, assim como o nosso corpo físico. Nosso corpo físico, nós temos aqui o nosso tempo de vida, que é matéria. O nosso planeta, ele também tem um tempo de vida, de existência. Ele é matéria. Ele, um dia, vai se transformar em outra coisa. O planeta vai acabar em algum momento, mas não é agora, pelo que a gente percebe, pelo que a gente estuda. Então, da mesma forma, no nosso corpo físico, a gente reencarna ali com aquele tempo de vida programado. Se nós utilizarmos mal esse nosso corpo físico, se nós cometermos desregramentos com esse nosso templo sagrado, esse vaso sagrado que é o nosso corpo físico, nós vamos abreviar a nossa existência. E temos vários exemplos que podemos dar aqui. Utilização de substâncias proibidas, de substâncias tóxicas que fazem mal ao nosso corpo. E a gente pode citar a bebida, o cigarro, as drogas. A falta de descanso, de repouso adequado, o excesso de trabalho pode causar isso também. A ingestão inadequada de alimentos, alimentos que não fazem bem para a nossa saúde, e ainda aqueles que fazem a gente ingerir em uma quantidade excessiva, isso também faz com que a gente possa abreviar o nosso tempo de existência aqui. E por aí vai. Mas esses são, assim, os exemplos mais comuns, mais corriqueiros que nós temos, de que, a partir do momento que a gente utilizar mal essa matéria, que é o nosso corpo físico, nós vamos abreviar a nossa existência. Da mesma forma, a gente tem que observar isso em relação ao nosso planeta, só que é óbvio que Deus, percebendo que o homem está utilizando mal esse planeta, ele vai mandar os sinais, da mesma forma como faz conosco. Ele manda lá os sinais, manda os alertas. Está usando mal o teu organismo, vem as doenças. Da mesma forma, o nosso planeta também vai adoecer. Num espaço curto de tempo recente, um pouco antes da pandemia, nós tivemos ali falta de água. A água começou a ter um racionamento de água, de energia, porque os nossos recursos, as nossas reservas, estavam sendo consumidas. E por que isso se dá? Pelo mau uso dos recursos naturais do nosso planeta. Então, existe uma série de fatores que vai fazer com que a gente possa, digamos assim, a degradação do meio ambiente, ela vai trazer prejuízos. Então, se nós não utilizarmos com consciência, com educação, os recursos naturais que Deus nos fornece, de alguma maneira nós vamos sentir e receber aqueles abalos que a gente lê lá em um livro dos Espíritos, que de tempo, quando fala da lei do progresso, lá no capítulo das leis morais, quando os benfeitores respondem para Kardec, é que de tempos em tempos nós seremos golpeados. Mas golpeados em que sentido? Vamos tomar ali aquele... Vai acontecer alguma coisa, às vezes até do ponto de vista natural mesmo, algum acidente, algo, que muitas vezes é até involuntário do homem, mas que vai nos chamar a essa reflexão de melhorar o trato e a utilização dos nossos recursos. Então, nós temos aqui aquele, digamos assim, tratando do tema aqui que fala do fim do mundo e desse aviso do Mestre Jesus. O mundo é matéria, nosso planeta é matéria e um dia realmente ele vai acabar. Isso é fato. Mas ele só vai acabar o dia em que ele tiver concluído do seu tempo de existência e de vida, dessa matéria, a vida que a gente diz é o tempo, de recurso, de existência, ainda dos recursos, das energias que circundam o nosso planeta e quando ele também tiver atingido o seu objetivo, que é a evolução da nossa humanidade. Mas isso não vai se dar, como Kardec coloca aqui, assim, na parte do momento em que o Evangelho, a lei de amor estiver instaurada entre nós. Agora sim, a humanidade, na sua grande maioria, está voltada para a prática da lei do amor. É a hora do mundo acabar? Não, não sabemos. Ele tem um tempo. Está programado também. Mas não quer dizer que naturalmente com a prática da lei de amor do Evangelho de Jesus é chegado o momento do fim do mundo. Não é assim. E também sabemos que agora, muito provavelmente não vai ser porque nós estamos muito distantes de atingir esse objetivo da nossa evolução. Então, a existência do nosso planeta e o nosso objetivo aqui tem uma, digamos assim, uma similaridade, que é a evolução moral nossa intelectual. Então, a partir do momento que Deus coloca o planeta para que a gente possa exercer a nossa existência aqui, nós temos que ter essa consciência. Qual é o meu papel dentro da sociedade? Qual é o meu papel dentro dessa minha programação reencarnatória? E como eu devo agir para concluir essa programação? Então, todos nós temos uma programação. Nosso planeta tem uma programação. Eu, André, tenho uma programação que é me melhorar, que é me livrar das minhas paixões, dos meus vícios, das minhas imperfeições e, ao mesmo tempo, procurar a prática do bem com mais afinco. Então, quando Jesus fala dessa destruição, nós vamos fazer a associação de que Ele está informando para nós que essa destruição é da maldade. O Evangelho foi instaurado. O Evangelho está sendo praticado. Vai acabar o mundo? É o fim do mundo? Não, mas é o fim do mal do mundo. Então, é essa reflexão que Kardec traz aqui para a proposta dessa previsão de Jesus. Instaurou o Evangelho. É o fim do mundo? Não. Instaurado o Evangelho, é o fim do mal do mundo. Então, amigos, vocês vejam a importância do estudo, a importância dessas reflexões, agradecendo a água que agora o nosso Luciano Pardal está trazendo aqui para molhar a nossa garganta, para molhar a conversa. Mas vejamos a importância do estudo que afasta qualquer, digamos assim, alarde sobre um suposto final do mundo que para nós causa transtorno toda vez que temos, assim, algo mais impactante. É o fim do mundo que está chegando. As pessoas logo falam isso. Então, essa reflexão traz para nós esse amparo, esse consolo que afasta essa, digamos assim, essas ideias que podem trazer o medo para nós, a insegurança e a incerteza. O que vai acabar primeiro antes de acabar o mundo? A maldade. Isso aí é fato. O que vai ser destruído? A maldade. E assim que a maldade for destruída, as imperfeições, acaba o mundo? Não, também não. Ainda vamos ter, digamos assim, um tempo de convivência aqui no amor, na fraternidade, para a gente, digamos assim, sedimentar bem esses atributos para que não tenhamos dúvidas, para que não tenhamos receio, para que não venhamos ainda, digamos assim, ter uma recaída nas nossas imperfeições. Então vamos conviver durante algum tempo com as imperfeições? Vamos. À medida que o tempo passa, essas imperfeições vão diminuindo? Sim. Deus vai nos mandar situações para nos favorecer para essa nossa mudança, para essa nossa transformação moral. E, chegado esse momento, vamos desfrutar, digamos assim, como se fosse aquele paraíso, aquele Éden prometido. Nós vamos ter aqui um tempo de desfrutar essa nossa transformação moral e a destruição das nossas imperfeições. Amigos ouvintes, nós estamos chegando aí ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu-inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Amado e amada ouvinte e internauta, recomeçamos agora mais um momento de estudos aqui na Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Eu, Nádia do Couto Vale e você, estudando o céu e o inferno e a justiça divina segundo o Espiritismo, estamos no capítulo quinto da segunda parte desta obra, no qual, capítulo no qual, o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos apresenta a trajetória, os ascendentes, as consequências das encarnações dos Espíritos que cometeram o suicídio. Por isso, o capítulo quinto da segunda parte é dedicado aos Espíritos suicidas. Nós juntos já estudamos várias dessas trajetórias e hoje vamos tratar de uma trajetória que nos convida a refletir sobre o que é o destino. Muitas vezes nós ouvimos ah, isso é o destino. Não adianta fazer coisa alguma. Isso tem que ser. Ou então, está escrito. Nós aqui estamos lembrando o Maktub que quer dizer está escrito e que é uma espécie de lei que as pessoas acreditam ser lei no mundo islâmico. Isso também nos convida a refletirmos sobre o fatalismo que é o que está subjacente a essas frases e o Maktub. O fatalismo é uma doutrina. O sufixo ismo significa doutrina. Então, é a doutrina daquilo que não pode ser modificado. Na verdade, nós temos o fatalidade que é o evento daquilo que é fatal, que não pode ser alterado e que se contrapõe à liberdade. o que não pode ser alterado e a liberdade. Na verdade, o homem, nesse caso, fica sujeito às circunstâncias. É uma espécie de joguete das circunstâncias porque, a rigor, segundo esses entendimentos, tudo já está decidido, já está previamente determinado e o homem, então, seria uma espécie de robô, uma espécie de joguete das circunstâncias das coisas que vão acontecendo. A liberdade, nós sabemos, é uma lei e está inscrita na lei geral absoluta de Deus que reservou a liberdade como uma outorga de Deus, de Ele próprio, Deus, por sobre nós todos que somos suas criaturas, seus filhos. Então, o Espírito é criado consciência livre, todos nós fomos criados consciências livres, não somos joguetes das circunstâncias, Deus quer os seus filhos, a cada um de nós, no caminho da felicidade, do bem, por escolha consciente, não como um joguete das circunstâncias. E, então, a consciência é, a rigor, o pilar da lei de liberdade. mas a liberdade que é a outorga divina está presente em nós junto à responsabilidade a cada um segundo suas obras, ensinou-nos Jesus. E nós também sabemos que a lei prevê mecanismos reativos autorreguladores para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus, para que nós não nos deixemos ficar por incompetência, por incúria, então, por nossos defeitos, para nós não sermos, nós mesmos nos colocarmos como joguetes das coisas, das circunstâncias. Por isso, a lei não é vingativa. O universo é vibração e sintonia e responde a tudo que nós escolhemos, fazemos, dizemos. quem vibra com a lei está em condições de equilíbrio, de felicidade, e quem vibra contra a lei, portanto, atua contrária ao que a lei de Deus, que é perfeita, dispõe para todos nós, seus filhos, quem é contra ou quem vibra contra a lei, está em desequilíbrio e dor. Nós também estamos aqui falando sobre uma outra questão que é filosófica, que é também filosófica, que é o determinismo, frequentemente entendido como fatalismo. Na verdade, existe determinismo no mundo natural, por exemplo, no mundo mineral, as rochas, as pedras, mesmo os vegetais, mesmo os animais estão sujeitos a um determinismo no mundo natural previsto pela lei. Mas não há determinismo no mundo moral, portanto, ninguém erra porque está previsto que ele erre. Na verdade, nenhum de nós está sob um determinismo no mundo moral. Por via das consequências, nós temos, então, que nós não podemos alegar que somos joguete das circunstâncias. Ah, foi isso que aconteceu porque as circunstâncias não me ajudavam. Estava escrito, nós não temos nenhum argumento, nenhum fundamento do ponto de vista da lei de Deus, não temos nenhum fundamento para declararmos isto que nós não podemos alegar, então, que somos joguete das circunstâncias. as mães, se nós tomamos uma decisão, temos que arcar com as responsabilidades, com as consequências. Portanto, se nós, a exemplo do que fazemos com uma folha de papel jogada da janela, ela cai. Se nós acendemos o fogo em uma coisa, ela queima. Portanto, nós não podemos desafiar a lei natural que é parte da lei de Deus que é perfeita. Mas acontece que nós temos algumas questões, algumas características, nós podemos dizer alguns defeitos morais que nos levam a determinadas circunstâncias que às vezes ficam encravadas em nós como o fatalismo, como esse determinismo no mundo moral que não existe, mas que serve para nós nos desculparmos, transferirmos a responsabilidade, terceirizarmos a responsabilidade. Uma destas questões, vamos dizer um termo bem ameno, uma destas características nossas que é o orgulho, isso leva o homem a atribuir sua infelicidade ou suas infelicidades, suas dores ao destino, entre aspas. Na verdade, o que é o destino? Nós forjamos, construímos o destino, escrevemos, entre aspas, o destino com as nossas escolhas, com as nossas opções, com os nossos atos e também com as nossas omissões, quando nós conhecemos a solução para vencermos um defeito e nós não tomamos nenhuma iniciativa para dominar os nossos defeitos. Então, o que dizermos, então, de alguém que tem talento, espírito, fortuna, consideração merecida no ambiente social, com alguém que não tem nenhum vício ruinoso desses mais graves e que tem, por outro lado, apreciáveis qualidades. O que dizermos de alguém com este perfil? Enfim, inicialmente, nós julgamos que tudo aqui, lembrado, tudo que se faz precisa a felicidade humana. Para a pessoa se sentir feliz, tem isso tudo. Mas, quais as possibilidades de curso a essa existência pela lei de liberdade? Tudo isto aqui está dado pela lei de Deus a uma criatura. Mas, ela tem liberdade e pode, por exemplo, com relação à fortuna, desejar cada vez mais. Para ter mais posição, orgulho, para ter mais posses, mais bens, é a ambição. então, a pessoa deve contentar-se com o que tem, para ter a felicidade, e felicitar-se pelo que tem. Seguir o caminho do bem, seguir o caminho da felicidade, que já está aqui, até escrito na reencarnação, pela própria lei de Deus, e por merecimento da própria criatura. Então, a criatura, quais são as possibilidades de dar-se curso a essa existência pela lei de liberdade, com essas características, consideração social, talento, espírito, fortuna, nenhum vício ruinoso e apreciáveis qualidades. Ou se contentar-se e felicitar-se e seguir o caminho do bem e da felicidade, ou não se contentar, ambicionar, querer sempre mais. Isso implica o risco de a pessoa, de a criatura, desequilibrar-se emocionalmente, nos negócios, por exemplo. Foi exatamente o que aconteceu no caso da trajetória do espírito feliciano. Rico, instruído, poeta de espírito, de inspiração, caráter são, saudável, obsequioso, prestativo e ameno. E tinha a vivência e naturalmente estava manifestando sempre uma perfeita honradez. Um perfil muito feliz para o indivíduo efetivamente viver a felicidade. Não obstante, especulações fizeram que ele comprometesse a fortuna, portanto, quis especular sobre os recursos financeiros de que dispunha. No entanto, apesar dessas especulações, e ele fez naturalmente fez algumas escolhas com relação ao destino das suas riquezas, dos seus posses, não foi possível a ele reparar a situação porque as escolhas que ele fez não foram boas. Ele já estava em idade avançada, consequentemente, cedeu ao desânimo e enforcou-se em dezembro de 1864 no seu quarto de dormir. É mais um caso do capítulo quinto desta segunda parte da obra O Céu e o Inferno a Justiça Divina segundo o Espiritismo, mais um caso que Kardec, nosso querido codificador, nos traz aqui para nós, eu, Nádia do Culto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, naturalmente estudando juntos aqui para nós meditarmos a esse respeito desta vez com relação a especulações no campo das economias, das posses materiais. Felicien não era materialista, também não era ateu, mas gostava dos negócios, nós vimos. Isso não é ruim, desde que nós façamos isso com parcimônia, com equilíbrio. Mas um gênio, ele era um homem de gênio, de temperamento um tanto superficial, ligava pouca importância ao problema da vida além túmulo. E nesta circunstância, Kardec o conhecia, conhecia Felicien quando encarnado, conhecia intimamente Felicien. Eles dedicavam-se reciprocamente uma simpatia que um dedicava ao outro. Naturalmente, por isso, Kardec evocou o espírito Felicien quatro meses depois do seu suicídio. Em função, por que Kardec o evocou? Em função da simpatia que ele, Kardec, dedicava a Felicien. em nome da estima, da intimidade que eles tinham nas relações que mantinham. Nesse contexto evocado, o senhor Felicien disse choro a terra na qual tive decepções, porém menores do que as experimentadas aqui. Aqui ele já está se situando, já se reconhece, estar no mundo espiritual. Portanto, ele também já diz choro a terra, portanto, sabe que não está mais encarnado. E ele diz na qual, quando estava na terra, que teve decepções. Porém, essas decepções eram menores do que as decepções que ele experimentou no plano espiritual, quando despertou no plano espiritual, lembrando que ele está sendo evocado por Kardec quatro meses depois do suicídio. Nós vemos então que ele sonhava maravilhas, mas está muito aquém da realidade que sonhara. Apesar de ele não ter tido nenhuma grande importância, não ter ligado importância ao problema da vida além túmulo, ele aqui, naturalmente, nós podemos comentar que ele sonhara para dizer que teve decepções maiores no plano espiritual do que as teve no plano da terra, então, isso fica implícito que ele sonhava maravilhas, mas que está tudo isso encontrado lá no plano espiritual muito aquém, muito abaixo da expectativa que ele tinha com relação à realidade que sonhava encontrar no plano espiritual. Mas, afinal, onde estava por esta frase que ele diz choro a terra na qual tive decepções, porém menores do que as experimentadas aqui, o nosso Feliciano dizia que o mundo dos espíritos é bastante promíscuo e para torná-lo suportável fora mistério uma boa triagem. Isso aqui é uma questão bastante interessante porque ele está fazendo um juízo de valor a esse respeito porque estava aqui dizendo exatamente esta questão. Ele diz o seguinte nessa oportunidade à mesa mediúnica. Ele diz o choro na terra na qual tive decepções, porém menores do que as experimentadas aqui. eu que sonhava maravilhas estou abaixo da realidade do meu ideal. O mundo dos espíritos é bastante promíscuo e para torná-lo suportável fora mistério uma boa triagem entre os espíritos que estavam lá e já está fazendo juízos de valor, já está julgando. Custa-me a crer. Que esboço de costumes espíritas se poderia fazer aqui ele está dizendo que lá naquele ambiente seria difícil fazer lá a prática dos costumes espíritas. Continua Felicien o próprio Balzac nós sabemos que Balzac é um grande escritor francês o próprio Balzac estando no seu elemento não faria tal esboço senão de modo rústico mesmo a imaginação a competência criativa do grande Balzac ele diz que Balzac não seria capaz sequer de esboçar de modo rústico aquilo que ele está presenciando ali não o obriguei porém não consegui onde estarão esses grandes espíritos que tão energicamente profligaram os vícios da humanidade deviam eles como eu habitar por aqui antes de se alçarem a regiões mais elevadas apraz-me observar este curioso pandemônio e assim fico por aqui diz-nos o espírito Felicien nesse momento e sob este ponto de vista nós vemos não só que ele estava ali mesmo suicida mas com lucidez e já fazendo depois de meses poucos meses de desencarnado pelo suicídio ele estava ali fazendo avaliações e julgamentos então nós vemos aqui mais uma evidência do bom senso da perspicácia de nosso querido Allan Kardec é que a linguagem que o espírito Felicien usou surpreendeu Kardec apesar de ele declarar que estava numa sociedade num grupo promíscuo etc consequentemente de espíritos inferiores porque ele era suicida foi isso que intrigou Kardec embora tivesse feito não tivesse feito qualquer referência ao gênero de morte que tinha tido mas inclusive Kardec o conhecera pessoalmente quando estava encarnado eles mantiveram relações de amizade estreitas relações então ele era suicida e por isso a linguagem que Felicien usou surpreendeu Kardec embora o próprio Felicien não tivesse feito qualquer referência ao gênero de morte que tinha tido mas ele sabia que Kardec sabia que ele se tinha suicidado evidentemente no mais tudo refletia o caráter de Felicien nesta resposta ou no início da evocação à mesa mediúnica mas a circunstância da linguagem deixou Kardec em dúvida então o que fez o codificador ele checou comparou investigou o tipo de morte que o espírito tinha tido perguntando diretamente a ele e ele na verdade respondeu evasivamente ele disse Kardec pediu tem de a bondade de nos dizer como morrestes e Felicien responde como morri pela morte por mim escolhida a que mais me agradou sendo para notar que meditei muito tempo nessa escolha com o intuito de me desembarassar da vida apesar disso confesso que não ganhei grande coisa libertei-me dos cuidados materiais porém para encontrá-los mais graves e penosos na condição de espírito da qual nem sequer prevejo o termo nós vemos aqui um agravante no caso de Felicien porque Felicien aqui diz que pela ele morreu pela morte que ele escolheu ele escolheu a morte que mais agradou a ele sendo para notar que meditei muito tempo nessa escolha com o intuito de me desembarassar da vida aqui existe um agravante da lei para com os suicidas porque uma coisa é o suicida que cometeu o ato assim por um impulso uma coisa de momento outra coisa é a premeditação ele foi no caso de Felicien e de nossos outros irmãos que premeditaram o tipo de suicídio aqui nós vemos que ele ficou entretendo deixando crescer curtindo uma ideia de cometer o suicídio e este é um agravante perante a lei de Deus e é por isso que nós aqui estamos vendo exatamente o que está posto pela lei aí Felicien continua apesar disso confesso que não ganhei grande coisa libertei-me dos cuidados materiais porém para encontrá-los mais graves e penosos na condição de espírito ele sabia perfeitamente que estava no plano espiritual e já se declarou lá muito decepcionado como nós já vimos e encontrou as dificuldades mais graves e mais dolorosas na condição de espírito da qual nem sequer prevejo o termo é bastante interessante essa questão que nós verificamos a mesa mediúnica quando conversamos com os nossos irmãos desencarnados e principalmente os suicidas porque o sofrimento que advém do suicídio acompanha muito o espírito no plano espiritual e eles muitas vezes não conseguem nem antever o fim da situação dolorosa em que se encontram esse é um caso muito especial que nós vamos continuar a estudar em nosso próximo encontro aqui pela rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade no programa Luz na Penumbra que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre principalmente lance luzes por sobre os nossos irmãos suicidas que assim seja sobre a graça de nosso pai e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora luz na Penumbra luz na Penumbra luz na Penumbra luz na Penumbra